E aí pessoal, tudo bem com vocês. Vamos continuar aqui com o Obscure, né? Na última parte a gente parou quase aqui, né? No caso, eu parei um pouco mais pra frente, né? Infelizmente eu tive que recomeçar o jogo e jogar tudo de novo, né? Dá pra mexer isso aqui? O que eu faço aqui? Putz, o que eu faço aqui? Faz barulho aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, né? Eu acho que não. Acerto. Não há mais lockos. Alguém tem um lock que eu posso abrir. Já vi tudo aqui? Ah, não. Eu já abri essa porta aqui. Onde eu tava aqui? O pessoal, quando eu tava dizendo, eu tive que jogar tudo de novo, né? Novamente. Putz. Custei agora. Ai, filho da puta. Tem algo mais que eu posso pegar na cor. Meu Deus. Vou morrer. Ah. 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 Caramba, é muito fácil morrer Jogar aqui é muito difícil Sacanagem Puxa E bala Putz, 20 Aqui, ó Tem que deixar no 20, 330 Beleza, é isso Pronto, achei Ótimo 20, 330 20, 330 Lembre-se desses números, tá, pessoal 20, 330 20, 330 20, 330 20, 330 Vamos ver se vai dar certo 20,800 20, 330 20,prenecai um 21,orterra da criação Em todos os números, tá, pessoal Pera aí, por que não deu certo? Caraca, eu não sei fazer isso não. Ah, acho que eu sei. Vai lá? Não? 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 Não tem mais canções? Ok Não sei mais o que tem que fazer Bora Bora sim Vou esperar meu querido amigo aqui Não é ninguém? Morreu todo mundo? Como é que revive os outros? Não tem como Vamos a ir! Onde você estava? Estava preocupada com dor Mas onde está Ashley? Não! Vou deixar ela morrer né Putz, não foi o que eu queria Esse jogo é difícil A libraria aqui Está trancada O que eu vou para a libraria? O que eu vou para a libraria? Vem sem querer Cadê? Vamos lá. 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 É, eu já estou perdido. Meu Deus. Vamos lá. 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 O que é isso? É o que é isso? O que é isso? Não se deixe-me alone. e depois que o tremor no dano só de ficar na escura eu não entendi um do boi né cara esses banhos desses caras tudo fodido as meninas é mais fodido que os homens ter o óptimo não smoking ela eu tenho mais palas aqui meu deus que susto e eu da puta o caralho assustei mesmo mano e aí e aí e aí e aí e aí . . . . . . . Tenha-me, permaneça no homem! Não está funcionando! Faltou mais alguma coisa Será que é aqui? Vou usar alguma coisa aqui Não é útil! Querem usar uma fita em alguma coisa? Não vai dar nunca mesmo Há mais locks aqui Vamos mudar! O que é essa coisa? Agora eu já sei o que eu coloco lá Agora eu já sei o que eu coloco lá A senha Deve ser a senha Deve ser isso Esse bagulho eu coloco lá Vai me dar a senha, a senha eu coloco ali Vamos dar a cabeça 24x32 Fácil demais Fácil demais Fácil demais Porra! Vai pegar uma chave Tem que pegar outra chave Você pode abrir? Umit Ah, eu peguei bastante coisa Mas essa chave aqui é da onde? Daqui É daqui Beleza, bom pessoal Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like pra ajudar Muito obrigado, até a próxima É nóis